Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Bom dia, meus seguidores! Bom dia, meus amores! Bom dia! A alegria do Senhor é a nossa força! Quão bom que os irmãos vivam em união! Amém? Bem, irmãos, pra hoje eu vou dar uma dica pra vocês maravilhosa sobre o coco, o óleo de coco, a água de coco e os seus derivados. Dicas naturais que eu uso no meu dia a dia. Vou tomar meu café da manhã, vamos? Olha, eu vou tomar o café da manhã assim, ó. Eu comprei coco seco, vem do coco seco, meu cafezinho aqui e aqui uma colherinha de óleo de coco. Sabe pra quê, meus irmãos e amigos e seguidores? Para colocar no meu café, porque hoje eu não vou, hoje eu não vou comer nada pela manhã. Os cafés aqui não tem açúcar, eu estou evitando adoçantes, mesmo os naturais, porque os médicos dizem que é pior do que açúcar, misericórdia. A gente não sabe o que fazer mais da vida, mas é melhor evitar o açúcar, até adoçante mesmo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar esse cafezinho aqui, essa xícara de café com o óleo de coco pra não comer durante o dia quase nada, porque ele vai saciar a minha fome, vai nutrir meu organismo, porque o óleo de coco é rico em nutrientes e quando ele nutre o organismo, eu não sinto fome. Sabe por quê? Porque meu cérebro recebe a mensagem que eu estou nutrida, eu não preciso comer toda hora porque eu estou nutrida. Entenderam, gente? Olha, um médico me falou que alguém usou óleo de coco pra melhorar o Alzheimer da esposa e surtiu o efeito. Uma colherinha de óleo de coco pela manhã, no café, outra à noite. À noite não, tome a tardinha, porque só à noite você não dorme, porque ele fornece muita energia. É energético e você não vai dormir, vai ficar ligado, vai ficar energizado. Então, amigas, aqui ó, meu cafezinho com meu óleo de coco, vou tomar agora. Tome e faça uma experiência. Se você quer ficar nutrido e perder peso, emagrecer, além de aumentar a sua vontade de trabalhar, a energia, você fica muito esperto pra tudo, porque ele favorece o cérebro, né? Quando você está bem, seu cérebro recebe mensagens boas e você fica bem. É um excelente alimento, rico em várias e várias vitaminas, óleos. E o coco é o terceiro alimento melhor pra você. Em primeiro lugar tem o leite materno e em segundo lugar o ovo, que é um alimento também muito bom pra organismo. É só saber usar. Então, pra hoje, eu vou tomar meu café com o meu óleo de coco, óleo de coco natural, porque eu não quero ficar comendo o dia todo. E durante os intervalos, hum, que gostoso, muito bom. E durante o intervalo, você vai comendo, assim, os três pedacinhos de coco, mastigando aqui, ó. Tira o coco e mastiga os três pedacinhos pra saciar a fome. Ele sacia a fome, você vai se sentir bem. Não vai ficar fraquinho, porque não vai mesmo ficar fraco. Vai saciar a sua fome e você vai se sentir muito bem. Faça de manhã à tarde. Faça à noite não esse cafezinho com óleo de coco, viu, gente? Faça à noite não, porque aí você pode ficar muito elétrico e não dormir. Então, ele é o terceiro alimento do mundo, ele só perde o leite materno, viu, gente? Pode fazer uso, porque eu faço e aprovo. Ele tem umas cetonas, o óleo de coco tem cetonas, que é boa para o cérebro. É termogênico também. Ele dá muita energia, muito mesmo. O coco diminui o infarto, o coco diminui o infarto e também é bom para o coração. Ele é termogênico. Então, mais um motivo pra vocês tomarem óleo de coco e ingerem coco seco. A água, você já sabe, a água é isotônica, a água cura um monte de doenças. Saciar a fome, que é o melhor de tudo, é saciar essa fome, porque a gente come muito, porque a gente tem muita fome. Quem é diabético, então, nossa, quem é diabético come muito, porque ele não tem a fome saciada. O diabético pode comer coco, viu, gente? Pode tomar óleo de coco, pode comer coco à vontade. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o óleo de coco ajuda a entrar a insulina nas células. E as distantes também podem comer, tomar óleo de coco. Não tem contraindicação não, óleo de coco é bacana pra tudo, pra tudo. E é o único óleo que você fritando, fritando, ele não fica saturado. Então, vamos fazer uso, vamos comer. Aqui, ó, também meu cafezinho com óleo de coco, uma colheria de óleo de coco. Vou tomar um agora e outro de tarde. Vamos em intervalos. Até o almoço eu vou comer três pedaços desse coquinho aqui, ó. Vou comer três pedaços desse. Quando eu almoçar, na merenda, eu vou comer mais três pedacinhos do coco seco. E, à tarde, são umas três horas, eu vou tomar mais um cafezinho com uma colher de óleo de coco. Óleo de coco, né? Óleo qualquer não. Eu não uso manteiga, não uso margarina. Eu uso azeite virgem e uso óleo de coco. É uma dica pra saúde. Vamos fazer uso, vamos experimentar. Eu sou Cleusa e amo a natureza. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus seguidores. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê um dia glorioso. Amém? Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.